Olá, meninos do oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. O corpo humano é coberto por vários tipos de sistemas. Nós aprendemos que o corpo é feito de conjuntos de células que vão formar tecidos, os tecidos vão se juntar e também formar órgãos. Os órgãos em conjunto, fazendo uma determinada função, vão estabelecer um sistema e os vários sistemas do organismo formam um ser humano completo. Nós estamos vendo aí agora o sistema responsável pela nutrição e alimentação e ganho de energia do corpo humano, é o chamado sistema digestório. A gente traz alguns tópicos aí. O que é a digestão? Por que temos que comer? Que tipos de digestão existem? Como o alimento passa por esse sistema? Qual o caminho que ele percorre no tubo digestório? E, auxiliando a digestão, nós vamos ter algumas glândulas chamadas de glândulas anexas. Nós vamos ter um processo chamado digestão química e o alimento vai percorrer todo o tubo digestório através dessa aula. Bom, o que é digestão? Estamos vendo aí uma mocinha comendo um pêssego. A digestão é a digestão. A digestão é a transformação de um alimento qualquer que tem um tamanho macroscópico em um tamanho microscópico para ser absorvido pelas células do corpo. Então, o alimento, quando ele está grande, igual a espêssego aí, ele é gigante perto de uma célula do seu corpo. Então, ele precisa ser quebrado em tamanhos menores para que seu corpo consiga absorver seus nutrientes. Por que temos que comer? Nosso corpo funciona como um carro, um celular ou qualquer outro objeto que necessite de energia para ter suas funções. O carro vai precisar de gasolina como combustível, como energia para ele funcionar. Já o ser humano ou os animais, os seres vivos, eles precisam de um tipo de energia chamada de energia química, que é a energia responsável pela fabricação da energia e movimento e vida dos seres vivos. Todos eles precisam do gás oxigênio para realizar essa produção de energia. E o homem, em vez da gasolina, precisa dos alimentos para ter energia. Bom, tipos de digestão que nós temos nesse sistema. Nós temos dois tipos só. Uma é a chamada de gestão mecânica ou física, que compreende as ações de trituração do alimento. Quando a gente quebra o alimento em partículas menores, facilitando a sua ação dos sucos digestivos. Para a digestão mecânica, nós usamos os movimentos de mastigação, deglutição e movimentos peristálticos. São movimentos que vão ajudando a digerir o alimento e quebrar ele em tamanhos menores. A mastigação é o principal fator. A química já vai compreender ações de elementos que vão ser decompostos a nível de molécula. Então, você vai quebrar ele fisicamente em tamanho menor, até chegar o momento que a sua digestão mecânica não quebra o alimento mais. E vai precisar da digestão química. A digestão química consegue fazer essa absorção. Ela quebra as moléculas em tamanhos menores, utilizando ações principalmente de enzimas, que são proteínas que aceleram a quebra das moléculas. Qual é o caminho do alimento no tubo digestório? Primeiro, o alimento é colocado na entrada do tubo digestório, que é chamada de boca. A boca compreende alguns órgãos, como língua, dêntese e as glândulas salivares, que vão produzir a saliva. Nós temos a glândula, se vocês observarem aí, essa glândula atrás, aqui no final da boca, que é a glândula parótida, e a submandibular e sublingual, que fica embaixo da língua, produzindo saliva. A saliva, além de deixar o alimento mais úmido, ela também possui enzima capaz de digerir principalmente amido, chamada de amilase, uma enzima que quebra açúcares na boca. Então, a boca é capaz de iniciar a digestão química do açúcar. Depois de passar pela boca o alimento ser bem masticado, e ser sentido pela língua, a língua é um órgão sensitivo, que está presente na boca, ele desce pela faringe. A faringe é um pedaço de tubo, um órgão que liga tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório. E na faringe nós temos a epiglote, e que se você conversar ao mesmo tempo que você está comendo, você pode engasgar, porque o alimento pode não descer pelo esôfago, e sim cair na traqueia, no sistema respiratório, e aí te dá esse reflexo de engasgo para a retirada desse alimento. O esôfago, depois da faringe, o alimento desce para o esôfago. O esôfago vai empurrando o alimento até chegar no estômago. No estômago ele vai receber líquidos para fazer digestão química. Depois do estômago ele vai descer para o intestino delgado, no intestino delgado nós temos as seguintes partes, do odeno, que é a parte inicial, o jejum, que é a parte do meio, e ílio, que é a parte final. E também nós temos depois que o alimento passou pelo sistema do intestino delgado, sofreu toda a sua absorção, a principal função do intestino delgado é absorver os nutrientes, o resto que não foi bem digerido vai para o processo final, que é no intestino grosso. O intestino grosso faz a formação das fezes e libera o resto que não foi aproveitado aqui pelo ânus. Então, o intestino grosso é formado pelo seco, colo, reto e ânus. Essas seguintes partes. Esse é o esquema do sistema digestório. Além dessas partes que nós falamos, é o caminho do alimento, existem órgãos anexos, como o fígado, que vai produzir a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar e vai ser jogado aqui para a digestão no intestino delgado. E também o pâncreas, que é um órgão que fica aqui atrás e produz o suco pancreático, que atua também na digestão no intestino delgado, finalizando os processos de digestão química do alimento. Bom, a boca, como eu disse para vocês, ela tem um órgão chamado de língua. Esse órgão é um órgão sensitivo que ajuda a envolver e levar o alimento para o lado, para os dentes triturarem e também ele tem a capacidade de sentir o sabor dos alimentos. Na língua, nós vamos ter essas partes verdes aqui são regiões da língua que têm papilas gustativas para sabores salgados. Nós vamos ter a ponta da língua para sabores doces e sabores amargos aqui no final da língua. Então, tem ácidos aqui na lateral. Então, nós temos toda essa distribuição de papilas gustativas que vão sentir o sabor da comida. Na boca também, nós vamos ter duas células de defesa chamadas de tonsilas ou amídalas. Essas tonsilas ou amídalas servem para defender o seu organismo de qualquer substância micro-organismos que você vem a estar ingerindo. Em algumas pessoas, isso aqui inflama e gera amidalite, que é uma inflamação da garganta. Nós temos também essa campainha aqui no final da boca, que é a úmula. Quando o alimento encosta aqui, ele informa o seu sistema respiratório para ele parar e também faz você ter o movimento de deglutição para engolir. Então, a úmula faz esse papel também. Então, auxilia na deglutição e também na fonação. A saliva é produzida pelas glândulas salivares que nós vimos que estão presentes na boca e as funções dela é molhar e amolecer os alimentos e digerir principalmente o amido pela enzima pitialina, que vai atuar em cima dos açúcares. Na boca também vai ter os dentes. Nós temos cerca de 32 dentes quando adultos e temos 20 dentes só quando criança. e esses dentes são chamados dentes de leite e vão estar presentes ali, começando a aparecer dos 6 meses, são os 2 anos de idade. Essas crianças não vão ter os pré-molares. Então, os dentes são divididos em incisivos para cortar, canino para perfurar, pré-molares e molares para triturar. Então, temos dentes com cada função, triturar, amassar, curar, rasgar e partir os alimentos em tamanhos menores. Essa é a função de digestão mecânica dos dentes. Então, nós temos 4 dentes para cortar, 2 para rasgar e curar e para amassar e triturar, nós temos 10 dentes. O dente tem as seguintes partes. Ele tem o esmalte, que é a parte externa do dente, uma camada protetora contra desgaste, a dentina, que é essa parte branca, essa parte vermelha, perdão, a polpa do dente, que é essa região aqui interna, a estrutura da gengiva que envolve o dente, há nervos, nervos que vão dar sensibilidade ao dente e a coroa e a raiz. Essa região aqui de fora, que fica de fora, é a coroa e a parte interna que fica no osso da mandíbula e maxila é a raiz do dente. A faringe, como eu disse para vocês, a faringe é um órgão que fica aqui entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Aqui vai para a traqueia e aqui vai para o esôfago para ser digerido. A faringe é esse órgão, tem cerca de 12 a 13 centímetros de comprimento e faz o papel da deglutição, de engolir o alimento e também da passagem do ar para a respiração. Ela tem a epiglótica e evita que o alimento caia na via respiratória. O esôfago, como nós vimos, é esse tubo que depois a farinha chega até o estômago, é um tubo longo, cerca de 25 centímetros e ele funciona através de movimentos peristálticos, que são movimentos que nós não comandamos, mas que eles vão empurrando o alimento para baixo. A função é levar o alimento triturado até o estômago. O estômago, meninos, ele é um saco que tem algumas partes, que é o corpo, o fundo, o antropilórico, a parte pilórica e o canal pilórico. Aqui ele tem dois esfínteros, um de entrada e um de saída. Quando o alimento vai entrar, o esfínter abre, joga o alimento aqui dentro, depois ele fecha, porque aí se ele fechar, o ácido que fica aqui no estômago, mais as enzimas digestivas, elas não vão para o esôfago. Tem pessoas que deixam essa parte meio aberta e aí elas têm o que nós chamamos de refluxo. O alimento volta aqui, o ácido volta pelo esôfago e acaba dando aquela queimação, aquela sensação ruim. Então o estômago pode armazenar cerca de dois litros de alimento e nutrientes e ele exerce a função de digestão mecânica. Lá tem água, ácido, florido que mata o micro-organismo e a enzima digestiva, principalmente a pepsina, que digere proteínas. O intestino delgado, meninos, é o intestino depois do estômago. Ele começa aqui na parte do duodeno, saindo do estômago. Ele é dividido em duodeno, jesunilho e ilho. Ele tem de seis metros e três centímetros de comprimento. Então ele é bem comprido, seis metros, ele é todo enrolado aqui. Chamado também de tripa. Ele apresenta vilosidades por dentro dele, está vendo essas partes aqui, para aumentar a área de absorção dos nutrientes. A produção dele é produzir o suco entérico, que é o suco digestivo de enzimas para digerir os alimentos, absorver os nutrientes e 10% do estômago e intestino grosso vai absorver. Ele absorve 90% e os outros 10% fica para os outros órgãos de absorver nutrientes. O intestino grosso. O intestino grosso é dividido em quatro partes. Dá para ver aqui a parte 1, parte 2, 3, 4. Essas partes são chamadas de seco, colo, ascendente, colo, descendente, colo, sigmoide, reto e anos. E mede de 6,5 centímetros de diâmetro e um metro e meio só. Ele é um pouco menor, mas ele é mais largo, mais grosso. Por isso que é chamado de intestino grosso. As funções. Absorver a água principalmente. Meninos, o intestino grosso, o papel dele principal é a absorção de água. Devolver a água para o seu organismo. E formação das fezes. Bom, existem glândulas que auxiliam na digestão. Uma delas são as salivares, que é a parótica submaxilar e a sublingual, que produzem a saliva. E o pâncreas, que é um órgão que fica acoplado aqui no sistema digestório e ele vai produzir o suco pancreático. E ele também produz a insulina, só que a insulina não vai atuar na digestão. O fígado é um outro órgão anexo do sistema digestório. Ele é responsável pela produção da bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar guarda a bile e a função da bile é digestão da gordura. Vai emulsificar as gorduras. Todo alimento gorduroso que nós comemos libera-se a bile para ajudar na digestão dele. Bom, a digestão química, ela começa na boca. Pode observar aí que ela começa na boca através da ação da saliva. Na saliva, nós temos a enzima pitialina, que digere o amido em maltose, que são pedaços menores de açúcar, de carboidratos. No estômago, nós vamos ter o suco gástrico, que é composto pelos ácidos e pelas enzimas. A principal enzima que tem lá é a pepsina, que digere peptídeos, quebra proteína em peptídeo. E também nós temos a enzima lipase, que digere as gorduras em glicerol e ácido graxo. Nós vamos ter também, para ajudar a digestão química, o fígado, que vai produzir a bile, que vai ajudar a emocionar as gorduras. E o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático. O que tem no suco pancreático? Tem as enzimas tripicina e quimiotripicina, que ajudam a digerir o final das proteínas, que não foi digerida no estômago. Tem a amilase, que também é produzida pelo suco pancreático, que também termina de digerir o amido, que não foi digerido na boca. E as lipases, que terminam de digerir a gordura. Então, esse é o papel de digestão química. Quebrar as moléculas em moléculas menores, para elas serem aproveitadas. As moléculas menores que seu corpo consegue absorver. Então, o alimento ao longo do tubo digestório, à medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ele recebe nomenclaturas diferentes. Vocês vão ver, quando está na boca, o alimento misturado com saliva, a gente chama de bolo alimentar. Quando ele se envolve com o suco gástrico do estômago, o bolo alimentar é chamado de quimo. Quando ele está misturado, o quimo, com o suco pancreático, com o suco do intestino, que é o entério e a bile, ele já chama de quilo. Então, o bolo alimentar é alimento de saliva, quimo é quando ele está no estômago, misturado com o suco gástrico, e quilo é quando ele está no intestino, misturado com todos os outros sucos químicos para digestão. Então, nós finalizamos aqui todo o sistema digestório. O alimento tem que ser digerido de maneira a ser quebrado em pequenas moléculas e gerar energia com essas moléculas para funcionamento do organismo e do corpo humano. O alimento tem que ser quebrado em pequenos, o alimento tem que ser gratuita, Obrigado.